Pois né, regência e a estruturação do texto tem a ver com coesão, itens 3 e 10 aí do edital. De acordo com a norma padrão de regência, o verbo entre parênteses que substitui o destacado sem o emprego de preposição é. Vamos lá? Pausa no vídeo para responder? Vamos embora. Bom, letra D de dada correta aqui, vamos ver o que acontece nessa letra D. Então o examinador pede para você substituir esse verbo destacado por aquele que está entre parênteses. Só que olha só, volta aqui, ele está pedindo sem o emprego de preposição. O verbo visar, ele pode assumir o sentido de assinar ou por visto. E o verbo visar no sentido de por visto, ele não tem preposição. Então quando você troca um pelo outro, fica igual, tá vendo? Agora, como é que você pode fazer essa questão mais rápida, tá? Aqui. Como ele está pedindo, o verbo entre parênteses é sem preposição, destaca aqui, ó, sem preposição. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar imediatamente, não precisa nem ler as frases, você pega imediatamente, ó. Verbo gostar exige preposição de. Se ele está pedindo sem, então já era a letra A. Verbo morar exige preposição em, então já era a letra B. Verbo aspirar no sentido de almejar exige preposição A, já era a letra C. E o verbo aceitar, quando você troca por concordar, ele exige preposição com, então joga a letra E, tá vendo? Olha o que sobrou. Agora sim, feito isso, agora você vai ter certeza, né? Mas você já tem meio caminho andado, a questão quase respondida. Aí eu vou por eliminação agora. Então, trocando pelo verbo gostar, a preposição de vem antes do pronome relativo que, né? Fatos de que você gosta. Trocando o visitar por morar, ele vem essa preposição antes do pronome relativo que, então o bairro em que moramos. Trocando o aspirar, aliás, o almejar pelo aspirar. Também a preposição vem antes do que, esse é o cargo a que aspiramos. E por fim, trocando aceitar pelo concordar, entra a preposição contra concordar.